Este restaurante montou tendas na calçada e foi debaixo delas que os foliões se esconderam quando a chuva começou. Tá muito bom, assim, em termos de organização, música, tá excelente, não tem nada que reclamar, tá muito bom. Se a chuva atrapalhar, a gente dá um jeitinho, como brasileiro dá. Na área interna, as mesas foram retiradas e tudo virou uma grande pista de dança. Povo animado, sob o comando da cantora Maíra Lemos. Esse é o quinto ano de evento, uma festa democrática pra gente de todas as idades. Tem gente de 80 anos, 50, 60, de 20, de 30 e aí vai. É uma festa pra família, festa maravilhosa. Neste outro bar, uma turma também muito animada dançou bastante os clássicos do Axé. Hora de desenferrujar a coreografia. Depois de quatro anos, a gente tá perdendo um pouquinho, mas nunca esquece, é igual andar de bicicleta. Hora boa também pra tirar do armário as fantasias, os adornos e caprichar no brilho. Tem que ter, é o único dia do ano que eu me sinto livre pra brilhar o quanto eu quiser. Esse é mais um bar que não participa do Carnaval dos Amigos, mas faz o próprio bloco. Nesse caso, os folhões ficam só aqui mesmo. A rua foi toda fechada e montaram uma estrutura gigantesca, com direito até à climatização. Vem tomar o ar. Vim, tava muito calor. Graças a Deus fez isso aqui, quer dar uma melhorada. Se tá quente, é porque tá animado. E o goiano mostra que se faz Carnaval com música sertaneja, sim. Claro que combina a sertaneja-goiá. Então eu acho que super combina com o Carnaval e vamos curtir de qualquer jeito. Mas foi mesmo o samba que deu o tom. Há muito tempo, o pandeiro não tocava com tanta força. Ex-vocalista do grupo Sambô, Sam segue em carreira solo e trouxe o melhor do samba pro palco. E é bom retomar nesse clima. É muito gratificante você chegar pra fazer um show aqui em Goiânia, que fazia tempo que a gente não vinha aqui. E vê tanta gente motivada pelo Carnaval, com sorriso nos dentes, sabe? É muito gostoso. Eu tô muito feliz de estar participando dessa festa aqui em Goiânia. Que alegria podermos estar perto uns dos outros. Dançando, beijando, abraçando. É a celebração da liberdade. A gente tenta, é só animação. Buscando só na aguinha, animação, sem bebida. Ah, muito bem. Parabéns. Não bebo. Só na água, aproveitar o Carnaval, muita paz, harmonia, boa energia. É isso que importa, é diversão. Tanta alegria merece até um brinde, pra que nunca mais a gente precise ficar isolado. Porque bom mesmo é estar assim, aglomerado. É gente que vem chorando de barriga cheia, mas é gente...